A Polícia Civil do município de Cacoal, interior de Rondônia, abriu uma sindicância para apurar uma denúncia sobre uma psicóloga suspeita de furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Uma pessoa havia sido vacinada que possivelmente ela não teria esse direito por não estar exercendo a função e diante do documento apresentado nós entramos em contato com o prefeito, informamos a situação e solicitamos essa ficha. Nessa oportunidade, inclusive, ele se dispôs e abriu todos os arquivos das fichas para que a gente pudesse fazer a apreensão desses documentos e fazer análise de outros casos que porventura possam existir. De acordo com os relatos do delegado Alexandre Baccarini, a mulher não está exercendo a sua função. Por esse motivo, de acordo também com os protocolos do Ministério da Saúde, ela não teria direito na prioridade na vacinação. A gente ainda não apurou as circunstâncias e os fatos que ocorreram, mas tudo indica que a pessoa tem o registro profissional vinculado ao órgão dela, na área de saúde, mas ela não exerce a função. Ela exerce uma função em outra área e teria sido comunicado da questão do recebimento da vacina para os profissionais da área de saúde e ela teria se incluído nessa situação. Os documentos apreendidos serão analisados, destaca Baccarini. Nós fizemos a apreensão, escaneamos os documentos, porque esses documentos também tem que ser lançados num portal de transparência a nível nacional. Então nós fizemos a apreensão, escaneamos e estamos analisando todas as fichas para averiguar se existem outras irregularidades. As investigações continuam no sentido de identificar a segunda pessoa beneficiada. A gente vai apurar, como eu disse, as circunstâncias que ocorreram e a informação de que além da profissional, teria uma outra pessoa que tomou a vacina junto com ela. Inclusive, na ficha foi anotado à mão o nome da pessoa e seria o marido dela. Obrigado. Obrigado.